Vamos falar de coisa boa, vamos falar das janelas de Octo, hoje é terça-feira, e o cara que é o convidado da janela de Octo hoje é ele, Gustavo Reis, que tá por Skype conosco, comigo, com a Carol, troquei de lugar aqui com a Vanessinha, e aí Gustavo... Tudo bem, Gustavo? Tudo bom com você? Quem é que tá com a Carol aí, que eu não tô vendo? Miguel! Eu tô vendo vocês meio de Miguelância? Miguel, Miguel, Miguel... Miguelão, grande, Miguel! Miguelão, Miguelão é a primeira vez! Miguelão, que me dá bem! O estúdio caiu aqui, obrigado! Gostou do Miguel? Agora duas semanas, Miguelão! Eu elogio, eu elogio, eu elogio, eu elogio! Vamos lá! Gustavo, vamos falar de redes sociais? Vamos falar de redes sociais. A propósito, eu faço questão de dizer a vocês, que vocês me pegaram aqui no momento em que eu estou ativando as redes sociais e escrevendo o seguinte, entrando no ar em Octooc para a janela semanal e colocando no Instagram. A gente tem que tirar uma foto com a gente. É, a gente tem que tirar uma foto da gente ali. Eu tenho uma foto da gente para compartilhar junto, marca a gente lá. Meu Instagram é miguelão.octooc.com.br. Tudo em tempo real. Que coisa doida isso aqui, né, cara? Hoje em dia é um troço muito maluco, mas é impressionante, né? O tempo todo, agora o Snapchat, que o pessoal fica, agora estou aqui tomando banho, estou aqui não sei o que. É impressionante. E é só felicidade, né? É, só felicidade. A maioria é só coisa boa. Não, na verdade eu fui traído, né? Acho que foi a Lívia que falou comigo, que disse, professor, cinco minutos e entra no ar. Eu digo, bom, então vou dar uma atualizadinha no Insta, né? Vou chamar as pessoas para assistirem. Quando deu 30 segundos, no ar. Eu digo, opa, o que aconteceu com os meus cinco minutos, né? Mas é assim, né? Ao vivo é assim, a gente sabe como é que funciona. Que beleza, né? Mas, gente, eu tinha... Hoje à tarde eu conversei com a Carol, né? E disse, Carol, não sei ainda o que eu vou falar e tal. E aí me ocorreu, Carol, de fazer uma coisa na esteira, não só dessas novidades que andam pegando as pessoas de surpresa essa semana com as mudanças no Instagram, né? Os tal dos algoritmos que estão deixando todo mundo em pânico, né? Isso, que estão deixando todo mundo alarmadíssimo, né? Especialmente as pessoas que não são poucas e que tiram o seu sustento das redes sociais hoje em dia. E não só do Instagram, é claro, mas de outras também, né? E cada vez mais tem gente aí que tem seguidores aos milhares, seguidores aos milhões e que, de fato, ganha dinheiro fazendo publicidade no Instagram. Existe até o nome, é o Digital Influencer. Exatamente, Influencer, né? E isso é um negócio muito doido, né? Hoje mesmo eu estava vendo, até chamou a atenção, eu fiz questão de colocar isso no... De colocar isso no meu perfil pessoal do Facebook. Que eu estava dando uma olhada entre os seguidores da página, enfim, aqui da escola e tudo mais, até para poder aprender um pouco a respeito do perfil das pessoas que nos seguem, né? E das pessoas que procuram saber mais a respeito de uma escola como a nossa. E lá pelas tantas eu esbarrei no perfil de uma menina que estava celebrando 3 mil seguidores e um ano de Instagram. E a frase emblemática dela, em meio a uma declaração muito emocionada, em função dos dois marcos que ela havia atingido, né? A declaração era... Vocês vejam só, quando eu comecei esse Insta, no ano passado, eu tinha 16 anos e agora eu já tenho 17. Olha só! Eu achei sensacional! Eu disse, olha, isso deve ter feito uma diferença realmente expressiva na sua vida, né? É uma coisa realmente fantástica. Mas mostra o peso que tem, né? A atenção via redes sociais para as pessoas. E muito cedo, né? Imagina a menina, 16 anos, já está super preocupada com quantos seguidores ela tem, enfim, né? É uma influência muito grande na rotina das pessoas, né, Gustavo? E não só isso, Carol. Ela tem, de fato, um número expressivo de seguidores. É isso que eu ia comentar. Ela tem um número grande de seguidores, né? 3 mil seguidores não é um número expressivo. E as fotos... Depois eu olhei, as fotos dela recebem um número expressivo de curtidas. E ela recomenda cursos para as pessoas, dá orientações. Quer dizer, cada vez mais a gente tem essa figura, digamos assim, do formador de opinião, de nicho muito específico e que encontra uma identidade com o seu público que vai para além, digamos assim, de uma formação mais técnica, específica, formal. É uma formação específica de identidade, de situação, de circunstância. Essa menina, ela possivelmente sente as mesmas dores que as pessoas que a seguem no Instagram. E talvez por isso até, né, a informação que ela compartilha nessas redes encontre mais ressonância, né? Claro, estou especulando com relação a isso. Mas as pessoas tendem a procurar pessoas com quem elas se identificam, né? Cada vez mais. E isso tem colocado muito poder na mão de adolescentes, de pré-adolescentes. E a gente sabe, não são poucos os que têm seguidores nas casas dos milhões, né? É verdade. Inclusive, professor, tem alguns métodos de pessoas que vendem seguidores até. Vendem seguidores, vendem curtidas. Justamente para ter esse status, né? Esse status, é. Já recebi propostas do gênero. Sério? Resistiu, Gustavo? Ah, claro, sem dúvida. Nada como um público criado organicamente, devagarinho, um dia depois do outro. Tu comprar seguidores no Instagram é a mesma coisa de ser rico no banco imobiliário. Muda nada. E é um negócio louco. Tipo, esses tempos alguém me seguiu no Instagram e o nome do perfil era Compre Likes. É verdade, o meu acontece isso também, mais de uma vez. E curte várias fotos, assim. Acho que fica te tentando pra tu comprar esses seguidores. E o SDV. É um negócio muito louco, né? Mas, enfim, aí me deu, me ocorreu hoje de tarde, depois de conversar com a Carol, de comentar com vocês, e olha só, eu até me preparei de comentar com vocês a respeito disso aqui, ó. Tomara que vocês consigam enxergar. A ilusão da maioria. Olha que bacana! O verdadeiro slideshow hoje na minha janela de óculos. Miniógrafo. Que coisa! É, passou o miniógrafo da escola e passou pra gente, né, Gustavo? Eu assino alguns blogs de divulgação científica, né? Alguns blogs que compartilham artigos, enfim, recentes que foram, né, que estão em evidência e que estão sendo debatidos pela comunidade. E aí, no ano passado, eu esbarrei num artigo que me chamou muita atenção e que tinha esse título aqui, né? A ilusão da maioria. Essencialmente, o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte. Eles representaram redes sociais usando essa convenção. Tá? Vocês imaginem o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora uma rede em que um círculo preenchido representa um comportamento ativo e um círculo em branco representa um comportamento inativo. Vocês vão dizer, mas de que tipo de comportamento tá falando? Um comportamento que tu decidiu, uma situação da tua vida que tu decidiu compartilhar na internet. E aí, se vocês pararem pra pensar, vocês vão perceber que a gente tende a filtrar muito as coisas que a gente publica. Isso é natural, praticamente todos nós. A gente publica o que é bom, né? Se acontece uma coisa, né, uma desgraça na vida, ou enfim, se a gente comete, né, um deslize, muito provavelmente a primeira coisa que a gente vai fazer não vai ser compartilhar e contar pra todo mundo. Roubei minha avó, 30 likes. Não existe isso. Que aconteceu alguma coisa negativa, né? E o pior é isso, o pessoal lá, né? Vai lá e gosta. É um negócio maluco, né? Então, o que esses pesquisadores fizeram foi essencialmente criar estruturas de rede. Aqui tem um modelo simplificado, só pra vocês terem uma ideia. Parece confuso, mas não é. Cada um desses segmentos aqui conectam duas pessoas. É como se fosse uma amizade no Facebook, certo? Tem mais inativos, né? É, exatamente. Então, só tem três ativos. E eu gosto de ilustrar isso dando o exemplo de, vamos falar, de férias no Caribe. Vocês imaginem que essas três pessoas tiraram férias paradisíacas no Caribe e publicaram fotos. Publicaram fotos no Facebook, publicaram fotos no Instagram, né? Como o Miguel observou bem, esse comportamento não é majoritário, certo, Miguel? Esse comportamento não é maioria. São só três de um total de 14 pessoas, certo? Muito bem. Quando a gente avalia como as outras pessoas percebem esse comportamento, quando essas primeiras três pessoas que eu mostrei pra vocês apresentam esse comportamento ativo, nenhuma das outras 11 pessoas percebe esse comportamento como majoritário, certo? Nenhuma das outras. Porque essas pessoas que representaram esse comportamento ativo têm poucas conexões. Mas se eu escolho ativar o comportamento das pessoas que têm mais conexões, observa bem, nesse segundo diagrama é a mesma rede, mas eu escolhi ativar três outras pessoas. Coincidentemente, as mais conectadas da minha rede. Mas todas as outras pessoas, olha que maluquice isso, vou tentar ser bem econômico com as palavras, embora seja um pouco difícil. Todas as outras pessoas da rede, todas as outras 11, percebem no mínimo 50% das pessoas com que estão conectadas apresentando esse comportamento. Ou seja, todas as outras 11 pessoas percebem esse comportamento férias no Caribe, que é minoritário, afinal de contas, continuam sendo só três das 14 pessoas, percebem esse comportamento como majoritário. Ou seja, no mínimo metade das suas conexões tirou férias no Caribe. Vocês já sabem a consequência disso. A gente usa o Facebook, varre aquele mural e acha que todo mundo é mais feliz que nós. Porque a gente tem a nítida impressão de que todo mundo tira férias no Caribe, de que todo mundo faz festa mais divertida, mais intensa do que nós, de que todo mundo vai nos melhores shows, mas nós não. Aqui em Porto Alegre nós passamos por isso, recentemente. Vocês não tiveram a impressão de que todo mundo foi no show dos Stones? Toda o meu feed foi no Rolling Stones. Todo mundo foi. Stones, Maroon 5, Maroon 5. E aí a gente teve o Rolling Stones e o Maroon 5. E aí piorou, porque a gente teve a nítida impressão de que todo mundo foi a pelo menos um desses dois shows. E aí o que acontece? A gente se sente triste, a gente se deprime. E a rede social que é feita para empoderar as pessoas, por intermédio dessa ilusão de que o comportamento positivo é majoritário e predominante, faz com que as pessoas se afundam. É um negócio maluco o que a psicologia está descobrindo. E vocês vejam bem, isso não tem absolutamente nada a ver com o comportamento majoritário de fato. Isso tem simplesmente a ver com a estrutura da rede que conecta as pessoas. E que faz com que a gente perceba certos comportamentos como majoritários, especialmente quando eles são manifestados por pessoas que têm muitas conexões. Você sabe o que eu recomendo quando eu digo isso? O quê? Que as pessoas jamais sigam celebridades na internet. Ah, isso é verdade. É um bom conselho. Bom conselho. Porque seguir celebridade na internet é um convite para a depressão. É um conto de fadas. É um conto de fadas muito, que são várias, muitas exceções. E é um negócio louco porque essas pessoas, é claro, você sabe, elas têm assessorias, elas têm pessoas que estão permanentemente preocupadas em divulgar absoluta e exclusivamente coisas boas a respeito daquela pessoa. Gustavo nos deu muitas coisas para pensar sobre as nossas redes sociais. Eu realmente fiquei pensando, porque é verdade, tudo que ele falou é verdade. É verdade. Parabéns, Gustavo. Gustavo, muito obrigada por toda essa reflexão. Semana que vem até vou trazer uma resposta para isso, porque não deu tempo ainda de formular. E eu já vou deixar um gancho para vocês na semana que vem. Saibam vocês que a pesquisa científica também determinou que, em média, os amigos, os nossos amigos no Facebook têm mais amigos que nós. Como assim? Mais um motivo para a depressão. A minha avó não tem mais amigo que eu. Vamos estar querendo os amigos para ver. É isso aí. Gustavo, muito obrigada. Eu vou trazer o número de amigos, os amigos, os amigos, semana que vem. Os amigos, os amigos. Valeu, Gustavo. Valeu. Um abração para vocês. Até mais. Depois desse papo com o Gustavo, que a gente ficou até um pouquinho deprimido, a gente vai olhar os nossos feeds ali nas redes sociais. Vou dar uma olhada. Vamos falar com alguém que nobrece esse programa, que é a Anani Medeiros. Muito bom, muito bom ter essa janela com ele, hein? A gente falar sobre verdades aí das redes sociais.